...farja de incentivo ao árbitro. Ele só queria dizer que a família apoiava José Fonseca, o árbitro português do jogo. Foi então que entrou em campo a segurança. Fora do hábitat natural, os quatro homens vestidos de negro começaram a espancar o vestido de branco. De repente, azuis, vermelhos, verdes, juntaram-se ao branco e a coisa ficou preta. Durante dez minutos, os seguranças tiveram o reverso da medalha. Salvou-se o bom senso de alguns adeptos e a intervenção rápida dos jogadores para tentar amenizar o problema. Este segurança ficou inconsciente durante alguns minutos. Pouco depois, saiu pelo próprio pé, ainda com ajuda, com os jogadores do Benfica também de cabeça perdida e Giovanni Trapattoni a ouvir as explicações dos muitos adeptos que invadiram o relevado. No final, não houve detenções, houve sim a festa dos adeptos do Benfica e a passagem dos seguranças pelo hospital.